Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Lima e você está no canal A Arte de Viver. Está pronta? Está pronto? Essa pergunta é importante porque, mais uma vez, trata-se de um processo que requer continuidade. Ele tem um início e ele terá um fim, mas ele requer continuidade. E eu sei que é muito difícil, em algumas circunstâncias, nós darmos continuidade a um processo iniciado. Nos comprometermos com aquilo que teve início. Porque, imediatamente, no momento em que você assume um determinado compromisso e que você começa a se conectar com as primeiras lições, você começa a ter os desafios de revisão pessoal, de saber quem você é, o que você faz, como faz, quais são as crenças, o que te impede de avançar, o que te impede de dar continuidade naquilo que você inicia. Eu sei que eu já passei por isso. Então, eu fui, durante um tempo, um bom procrastinador, deixando para a última hora a resolução de uma série de coisas. E isso só traz malefícios para a nossa vida. A primeira lição. Então, veja, não é, obviamente, nenhuma obrigação nesse sentido. Antigamente, nas escolas místicas, eu participei de duas durante um determinado período da minha vida. Como neófito, e depois avancei a alguns níveis, a alguns graus. Você tem responsabilidades e você precisa cumpri-las. O prejuízo de não cumpri-las é que você não acessa outros níveis. Você fica estagnado naquele nível se você não conseguir avançar com seus estudos e com seus conhecimentos, tanto práticos quanto teóricos. Você fica ali estagnado. Mas não é uma obrigação. É algo que você precisa sentir. Que você precisa realmente saber se é isso que você quer. Você tem algumas possibilidades. Você pode fazer esse processo como um rádio. Você liga, ouve e desliga. Pronto, acabou. Ou você pode ouvir parando por alguns minutos. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Parando por alguns minutos. E concentrar. Atenção. E começar a participar do processo. De fato. Você não vai precisar contar para ninguém, nem para mim. Eu não... Faz tempo que eu não peço mais para... Para as pessoas deixarem comentários, curtir. Não. Se a pessoa sentir que... Quer curtir, curta. Se quer comentar, é maravilhoso. Porque interage. Mas não tem resposta. Não tem uma obrigação nesse sentido. Agora, perceba que quando nós estamos nos propondo a trabalhar internamente para muito além do processo de repetição de rezas e de mantras e de tudo. De novo, eu não tenho nada contra isso. Eu tenho um canal que só faz isso. Tem o canal Mãe Maria que é só orações. E funciona porque você direciona a fé. Mas, para além disso, quando nós nos propomos, de fato, a trazer para dentro um conhecimento que pode, de fato, transformar a nossa vida, mudar a essência daquilo que nós somos, Esse é o aspecto mais essencial da nossa vida. Por quê? Porque eu assumo a responsabilidade de, de fato, me auto-observar. De fato, aplicar aquele conhecimento no meu cotidiano. A prática traz a excelência. Isso já é conhecido. Não fui eu que inventei isso. Então, o meu convite é, vamos começar de fato? Vamos fazer? E olha que desafio. A lição primeira, Jesus nos diz, comece de novo. É como quando nós nascemos. Quando a gente chega neste mundo, é um recomeço. Você e a sua família, neste momento, eu e a minha família, neste momento, neste instante da eternidade, que é um lapso temporal muito curto, e o tempo só existe aqui, nessa formalidade que nós temos, é, você, nessa temporalidade, é novo. Não traz, naquele instante, nenhuma informação. O bebê, muitas vezes, tem memórias ou reflexos de memórias, mas ele não as domina ainda, porque ele não tem os instrumentos necessários para comunicar. Passado um tempo, e quando ele começa, salvo algumas exceções, mas quando ele começa a verbalizar, a falar e a se comunicar, ele já está na fase de fechamento das memórias. O esquecimento se dá quase que por completo. E, na grande maioria da população, zera mesmo, e ninguém lembra mais de nada, e passa a viver somente essa existência. Alguns casos excepcionais ainda guardam as memórias e, depois de muito trabalho, conseguem acessar. Agora, veja, a proposta de Jesus é, comece de novo, é como um nascer. Neste instante, começar de novo, é olhar para dentro do seu modelo de criação, despojando-se de todas as concepções ou pré-concepções costumeiras. Inclusive, como nós falamos no vídeo anterior, inclusive sobre a persona de Jesus, sobre este conhecimento que nós fomos recebendo ao longo dos milênios, sobre a figura de Jesus Cristo. Já existem inúmeros trabalhos que desmistificaram esta consciência, abrindo uma outra possibilidade. Então, você tem as cartas de Jesus Cristo, você tem os livros de Liedbeter que falam sobre Jesus, você tem um curso em milagres que é fenomenal, lá no canal Eu Sou o Afortunado, eu devo retomar as gravações em breve, tem já 15, 16 vídeos sobre um curso em milagres, que é Jesus Cristo falando dele e falando do Espírito Santo para nós. Então, é preciso se despojar dessas percepções, dessas visões, das concepções, de tudo o que nós aprendemos, das crenças que nos trouxeram até este momento, até aqui, até agora, para que você seja, de fato, uma lousa em branco, como se fosse uma lousa, de fato, que você vai lá e apaga, não tem registro, não tem anotação, não tem nada que possa se intrometer no seu desenvolvimento. E uma expressão de uso bastante importante nesta fase é, como o próprio autor nos relata, simplificar, tornar fáceis, inclusive ele redonda, simplificar, 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 porque quando eu vou, por exemplo, eu estou numa determinada religião, eu vou para outra religião, com todo o conhecimento do anterior, fazendo, e é inevitável que isso aconteça. Se eu não tenho a minha mente mais aberta, não estou conectado à mente de Deus ainda, eu vou para esta outra religião com preconcepções. E aí é inevitável a comparação. É uma injusta comparação. Por quê? Porque os preceitos de uma religião são uns. Os preceitos da outra religião são outros, embasados em outros fundamentos. Assim é neste início, que você possa exercitar a simplificação, quebrar o julgamento interno sobre qualquer situação, qualquer pessoa. Olhar para alguém sem tecer nenhum comentário mental, porque a gente faz esses comentários mentais. A gente olha para determinada situação, determinadas circunstâncias, para determinada pessoa, e já vem todo o nosso sistema de crença e taxa. e trava essa sabedoria em cima da pessoa, melhor, esse conhecimento em cima daquela pessoa, o que muitas vezes dificulta ou até inviabiliza um determinado tipo de relacionamento. Porque não é a minha pureza que está indo, mas toda a minha história que está indo adiante. É fácil de fazer isso? Claro que não. Mas é possível, naturalmente é possível. E quanto mais nós nos exercitarmos sobre isso, mais a gente consegue fazer esse avanço. O John diz que conhecimento demais e desorganizado sem a prática é contraproducente. veja, teoria ela ajuda para fundamentar determinadas situações. Mas, se você não pratica, se você não coloca aquilo em ação, no vídeo anterior nós falamos que um dos princípios básicos é ser como Jesus. e é possível ser como Jesus na teoria? Não é. Tem que ser na prática. Então, eu preciso, por exemplo, pegar o evangelho, os quatro principais que estão aí, ou os apócrifos também, e ler, compreender, sentir aquilo dentro de mim e tentar colocar na prática, no cotidiano. Se pegar o sermão da montanha e deglutir o sermão da montanha colocando em prática. É isso que ele nos propõe. Comece de novo, se purifique de consciência. O seu fundamento amanhã, que este vídeo está saindo às 18 horas, mas o seu fundamento amanhã durante o dia todo, se você puder ouvir de novo, ouça, se não, grave na sua consciência, é você ter essa consciência de purificação, de transmutação dos seus saberes, porque nós temos mais de um, das suas crenças, sejam elas limitantes, sejam elas aquelas que fazem com que você ascensione. Se colocar na condição de purificado, eliminar gradualmente as maquinações mentais da mente do ego, da minha mente, da sua mente, da mente do ego, para que gradualmente a gente consiga acessar a mente de Deus. Nas grandes escolas ocultistas, ainda é assim, boa parte delas hoje, sempre é pedido para que o neófito, o aluno, dispa-se dos seus conhecimentos anteriores, pois aquilo não será útil naquele instante que ele está aprendendo. Porque, de novo, a pessoa que tem fundamentos fechados, toda vez que chega um conhecimento novo, ele não consegue entrar, porque o copo está cheio, ele vai transbordar, e nesse transbordo ele perde, porque no transbordo sai um pouco do que é velho, mas também sai um pouco do que é novo, então você não consegue aproveitar na totalidade. É melhor que seja uma canequinha com um furo embaixo, que eu vou saindo com o conhecimento velho e entrando com o conhecimento novo. Criar uma nova pessoa, como diz o doutor Joe Dispenza, conceber um novo eu, é preciso assumir premissas de liberação de crenças anteriores, senão não se fundamenta. Abra-se de fato para novas possibilidades, novas oportunidades. A reflexão número um eu vou colocar do lado aqui para vocês, depois na sequência do outro lado eu vou colocar a meditação. Pense, estou pronto e disposto a abandonar tudo o que eu penso que sei, incluindo todas as falsas crenças em troca de novas concepções das verdades da vida. Ao me livrar de tudo, sinto elevar-se a energia de todo o meu campo de força, de toda a minha aura, cada pensamento e crenças, todas as convicções, liberando, liberando, liberando pensamento, crença, convicção, tudo, fluindo em direção à luz para ser transmutada. Manda ela. Para quem já fez o exercício da chama violeta, que você medita, 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 traz todas as situações, coloca dentro de uma bolha e eleva para o universo para que ele seja reaproveitado. Eu vejo e sinto isso acontecer. Agora, enquanto o último vestígio se ergue das sombras, posso dizer com sinceridade que não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. Livrei-me de todos os pensamentos e crenças para que eles fossem purificados. Minha consciência está clara e limpa, livre como um vácuo, pronto, agora. Pronta, agora, para um novo preenchimento. É o copinho. Deixa vazar. E entra o conhecimento novo. Estou pronto. Estou pronta. Estou recebendo agora o novo influxo dos pensamentos divinos e padrões perfeitos do Espírito. Sinto a mente da compreensão espiritual e da sabedoria divina entrar pela coroa acima da minha cabeça e fluir para baixo, preenchendo, preenchendo, preenchendo. eu tento não pensar. Deixo a mente, a mente de Deus pensar por mim e eu descanso no silêncio. Esse texto vai estar do seu ladinho aí, se você quiser printar depois, você printa, mas leia isso colocando para dentro, fazendo parte de você. a lição objetiva do primeiro dia, meditar várias vezes por dia, meditar várias vezes por dia. Eu não me preocupo com o passado, pois ele não existe, nem sequer restam vestígios do passado, nem sequer restam vestígios do passado, nem sequer restam vestígios do passado. Eu recebi o influxo do Espírito, qual o Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora, perdão, e todas as tristezas e medos compulsivos do passado foram eliminados. agora, estou livre para galgar a escada para a consciência espiritual plena e completa. Eu começo de novo. olha essa proposta. Eu dou risada porque é um processo intenso na vida da gente. Começar de novo, mais uma vez. Você consegue? Eu tenho um livro que é o acho que eu não tenho uma cópia dele aqui, que é o Fênix Renascido das Cinzas, O Renascido das Cinzas, que ele relata a história de uma pessoa que derrocou completamente. E nessa derrocada ele quis tirar a própria vida. Parou diante de um viaduto e ali ficou por quase 30 minutos. Num determinado momento, na madrugada, ele passa a sua perna sobre o gradil, depois a outra perna e ainda fica ali naquele aguardo, esperando, não sei o que, mas a coragem talvez de se soltar naquele viaduto. e naquela fria madrugada esse personagem começa a receber uma série de entidades neste viaduto que lhe fazem questionamentos dos mais íntimos, como se já o conhecessem há muito tempo. uma dessas personagens é Rafael, na figura de um menino. E Rafael, em sua sutileza infantil, vai fazendo perguntas que vão quebrando tudo aquilo que esse personagem acha que sabe. Todos os conhecimentos que ele acreditava até aquele momento. Todas as ideias de vitórias, todas as ideias de fracasso. E Rafael, na sua sutileza, com perguntas muito singelas, muito puras, infantis mesmo, perguntas de menino, foi fazendo com que este personagem compreendesse que ele precisaria começar de novo. Não vou dar spoiler do final. Então, esse é o Fênix renascido das cinzas. E é exatamente esse pedido de Jesus Cristo. Quando ele diz para Nicodemus, para que você possa, de fato, ascensionar, enfim, ser um novo homem, é preciso que você nasça de novo. precisamos voltar hoje para o plano espiritual? Não. É possível agora refazer, reiniciar a vida a partir deste momento presente. Mas é fundamental que nós estejamos disponíveis para isso. é fundamental que nós estejamos ansiando, querendo uma nova oportunidade. Nas suas orações, nas minhas orações, muitas vezes a gente pede, Senhor, me dá uma nova oportunidade. E quando você dorme e no dia seguinte você acorda, ele te deu uma nova oportunidade. quando você acorda, Deus te deu uma nova oportunidade. Quantas pessoas que dormem e não acordam no dia seguinte? Milhares, talvez. Por isso que este convite do comércio de novo, ele é tão fundamental, ele é tão essencial. despir-se, despir-se, melhor dizendo, dos pré-conceitos, das crenças, do saber tudo, do querer impor a sua vontade sobre o outro, de querer ter razão sobre todas as coisas sempre, não permitindo que as outras pessoas tenham espaços para a manifestação das suas próprias vontades, dos seus próprios anseios, ou aceitando que somente o outro traz a verdade, que somente o outro é que conhece as coisas. São dois lados antagônicos e que não tem equilíbrio, gera um balanceamento desequilibrado. Eu vou deixar esse texto da lição 1, que é meditar, para que você é só dar um print na tela, para que você possa praticar no dia de amanhã ou a partir de agora, no momento em que você está ouvindo esse vídeo. Fechou? Tamo junto? Tamo junto. Graça e paz, eu vos saúdo e que possamos nos encontrar em luz e amor. Que Cristo Jesus, que comandante Pena Branca, que comandante Ashtar Sheran, que minha mãe na Araboa, possa nos agraciar com mais um dia de existência e com a permanência neste plano, se assim for necessário para a divindade. Gratidão, gratidão. Nos encontramos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto